E para as mamas, tudo bem que eu vou levar e vai sair pra Viela Vai ser papapá, papapá da Tchacadela Vai, vai, Wereneka vem, vem Wereneka vai, vai, Wereneka E falta Tchacadela Vai, vai, Wereneka vem, vem Wereneka vai, Wereneka E falta Tchacadela Foi treta aqui na favela e tá pronta pra ser cobrada Comprei uma sinal de festa